Música Diga mãe que eu cheguei Cheguei, tô chegada Esperei bem esperado Nessa minha caminhada Sou água de cachoeira Ninguém pode me amarrar Fiz o firme na corrente Que caminha para o mar Em água de se perder Eu não me deixo levar Eu andei Andei lá Andei lá Andei lá Eu já sei o caminho Andei lá Andei lá Andei lá Andei lá Andei lá Eu já sei o caminho Andei lá Eu nasci e me criei O colo da ziavaz Andei por cima das pedras Pisei no fogo sem ninguém mais Andei onde mãe Clementina andou O samba mandou me chamar Eu faço o que o samba manda Eu ando onde o samba manda Com a força da minha fé Eu ando em qualquer lugar Na beira do mar Andei lá no cantuário Andei lá no samba de edi Andei lá no tororó Andei no cortejo do montinho Andei, andei, andei lá Na festa do divino Cantei pro menino Me abençoar Ainda vou caminhar Andei lá Andei lá Andei lá Andei lá Eu já sei o caminho Andei lá 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 Andei-la, andei-la Andei-la, andei-la Andei-la, andei-la Diga mãe que eu cheguei Eei-la, eei-la